Now I remember you and me, and how can you always be Yeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right, we were so young Yeah, falem molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos mais algumas novidades e informações oficiais Sobre o Pro Evolution Soccer 2020, ou só eFootballPers2020, né, que é o seu novo nome dado para esse ano Pô, pessoal, hoje nós falaremos algumas novidades que saíram nesses últimos dias e também sobre algumas coisas da E3 que eu não pude citar pra vocês São muitas coisas, então eu vou dividir esse vídeo em duas partes Então eu vou falar metade das informações hoje e outra metade no vídeo de amanhã, beleza? Então fica ligado que temos muitas coisas muito bacanas pra falar pra vocês Lembrando que é tudo 100% confirmado, tudo oficial, então sim, isso tudo de fato terá ou não terá no game, beleza? Então lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo, porque o seu like sempre me ajuda muito na divulgação do vídeo Vocês não fazem ideia do trabalho que dá ir cobrindo vocês todos os dias aqui de todas as informações, de todas as novidades Também não se esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo, porque é só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola De tudo que sair de PES 2020 e também FIFA 20, beleza? Então bora lá, vamos falar logo essas informações sem perder tempo Bom, vamos lá, eu fiz uma lista aqui com umas 12 novidades mais ou menos Então eu vou falar 6 no vídeo de hoje e 6 no vídeo de amanhã Então o vídeo de amanhã será uma parte 2, pro vídeo de hoje não ficar tão longo Porque eu vou tentar me especificar ao máximo e explicar cada uma delas Beleza, vamos lá pessoal, vamos começar a falar que sim, o clima dinâmico prossegue basicamente o mesmo para o PES 2020 O que que acontece? Bom pessoal, como vocês sabem, no PES 2019 eles anunciaram sim que teria o tal do clima dinâmico E todos nós pensávamos, não, vocês irão começar a partida no pôr do sol provavelmente E no recorrer da partida vocês irão sim aquela mudança dinâmica Vocês verão sim o sol se pondo, a sombra mudando de posição, escurecendo, começando a chover sozinho Isso foi o que nós pensávamos né pessoal Mas o que que aconteceu? Vocês já sabem né pessoal, que o que acontece na partida do PES 2019 Por exemplo, vocês começam a partida no pôr do sol Vocês vão ficar o primeiro tempo todo naquele mesmo clima dinâmico E quando vocês forem entrar para o segundo tempo, ou seja, da transição do primeiro para o segundo tempo Corre o clima dinâmico e já escurece do nada Então sim pessoal, foi confirmado sim e pelas gameplays que foram liberadas lá na E3 E sim todas as coisas que nós vimos e tal Foi confirmado sim que o clima dinâmico para o PES 2020 prosseguirá o mesmo Sim pessoal, todos nós pensávamos sim que teria esse aperfeiçoamento Que nós pensávamos também que teria sim esse upgrade no clima dinâmico Que nós pensávamos que eles iriam sim mudar para o estilo normal né Que deve ser, que é mudando a partida no recorrer da partida e não da transição do primeiro para o segundo tempo Mas pelas gameplays que nós vimos, pelas coisas que foram liberadas, pelas entrevistas que foram dadas Se nós percebemos sim que o clima dinâmico não será mudado e prosseguirá o mesmo Talvez eles vinculam melhores as sombras, as iluminações, o pôr do sol e tal Mas o clima dinâmico em si, a mudança do clima dinâmico e tal Da mudança dinâmica prosseguirá o mesmo que o PES 2019 É claro que será aperfeiçoado um pouco, porém o clima dinâmico em si não ocorrerá pessoal Infelizmente E outra coisa pessoal que é uma coisa que muitas pessoas criticam E eu vejo direto nos comentários aqui do Youtube Muitas pessoas pedindo mudanças e infelizmente também não terá Que é o que? É oito movimentos sim, o jogador que você está controlando Só pode se mover em oito direções diferentes Que no caso é pra frente, pra trás, pros dois lados, esquerda e direita e pra todas as diagonais Sim, não é que nem no FIFA que vocês tem 360 graus pra mover o seu jogador pra qualquer lado Então sim, no PES 2019 era uma das maiores reclamações da comunidade Que é assim, enquanto é esse oito direções apenas Oito direcionais pra vocês moverem os seus jogadores Então sim, muitas pessoas pediram melhoras para o PES 2020 Para que nós possamos mexer os nossos personagens pra mais direções diferentes E não só pra frente, para os lados, pra trás e pras diagonais E pelo que parece pessoal, infelizmente isso também não terá aperfeiçoamento no PES 2020 Então sim, vocês continuarão com as oito direções no direcional né pessoal Vocês não conseguirão mexer os seus personagens para os outros lados e tal Conseguir ir pra... é, 360 graus né pessoal Vocês conseguirem mover eles pra todas as direções Não, vocês só terão as mesmas oito direções que temos no PES 2019 Isso pra mim não é um problema, isso daí pra mim não muda muita coisa Mas tem gente sim que fica incomodada com isso Então sim, eu achei a necessidade de eu trazer essa notícia aqui É uma péssima notícia pra maioria das pessoas E bom pessoal, infelizmente o vídeo de hoje eu vou ter que dar essas informações ruins né pessoal Pra quem está com raiva aí em cima Porque outra coisa que também não teremos são servidores dedicados Bom, como vocês sabem, o servidor dedicado é aquele servidor que funciona melhor E caso você tenha uma internet mais ou menos bem MacTrack Jogue com quem tem uma internet boa A conexão será suportada apenas pela internet dele Então sim, a sua internet não fará grande impacto Porque a internet do cara é boa Então a conexão não vai cair Então realmente é muito beneficiado Quem tem a internet boa e não vai ser prejudicado pelas pessoas que jogam contra ele E tem a internet ruim por exemplo Bom, infelizmente isso também não terá no PES 2020 pessoal Ou seja, continuará os servidores P2P O que é servidor P2P? É aquela conexão que depende dos dois jogadores para funcionar bem Então se um cara tiver com a internet top E o outro tiver com a internet bem michuruca Que não está funcionando direito A conexão vai ficar zoada, a conexão vai ficar lagada Vai ter aquela barra lá, aquele ícone de falha da conexão De que a internet está fraca e tal E a partida vai se entravar mesmo você que tem a internet boa Então se você enfrentar um adversário que tem a internet ruim Você não vai conseguir jogar, cara Infelizmente, porque a conexão vai depender das duas pessoas Então sim, as duas pessoas que estão jogando lá Terão que ter a internet muito boa Para conseguir fazer uma partida lisa e sem lag nenhum Então infelizmente, os servidores dedicados que é pedido há uns 3 ou 4 anos A comunidade pede pra caramba Eles não conseguiram fazer pra esse ano E se prosseguirá o mesmo servidor P2P para o PES 2020 Outra coisa também que eu sinto que vocês tem que saber Pessoal, que sou outra coisa negativa Que terá no PES 2020 Que na verdade é uma coisa negativa que terá Porque não terá algo que é muito pedido, né pessoal Que é o quê? Que é sem os placares reais das ligas licenciadas Sim pessoal, o que é os placares reais? É aqueles placares que são sim personalizados Como são na realidade os placares licenciados das equipes Como temos na maioria das ligas que temos presente no FIFA Sim, muitas pessoas pedem muito Foi uma promessa, entre aspas, a Konami para o PES 2019 Infelizmente, após o lançamento do jogo Vimos que não teve nenhum placar licenciado Não passou nada mais do que uma simples transição, né pessoal Então sim, a transição lá bem bacana de cada liga e tal Muito bonito Mas e os placares reais, Konami? Quando é que terá? Bom pessoal, infelizmente nós não teremos os placares reais De todas as ligas Nenhuma liga terá o placar real A não ser a FC Champions League e tal Eu tentei pesquisar basicamente o porquê que isso acontece E pelo que eu vi, pessoal Esses placares não fazem parte do pacote das ligas Então sim, o que a Konami tenta licenciar? A bola, o formato da liga, é claro O troféu E eu acho que só, né pessoal E quem sabe também aquelas placas de publicidade que ficam no estádio e tal Então sim, é isso que a Konami licencia E os placares das ligas e tal São conteúdos de terceiros, pessoal Ou seja, dependem sim dos canais que transmitem essas ligas E não da própria liga Não do próprio pacote da liga Então sim, eles não negociam com essas ligas Porque daria muito dinheiro De muitas negociações envolvidas Muita burocracia Então sim, eles optam por não fazer isso E manter os placares padrões para todas as ligas Então sim, pessoal É por isso que não temos os placares Porque não depende da própria entidade Que tem a liga Dar os placares para a Konami E fazer tudo em um pacote Entende? Não, eles tem que negociar com Essas empresas Que são sim as empresas de televisão Que sim transmitem os jogos dessa liga e tal Então sim, é muita burocracia Então mais um ano Não teremos os placares reais De todas as ligas do PES 2020 E outra coisa que também foi confirmado Que não teremos, pessoal Porque como vocês podem perceber No vídeo de hoje Estou falando coisas que ficaram de fora do PES 2020 Então amanhã Eu vou falar novidades que entrarão no PES 2020 Então eu dividi em duas partes Como vocês viram no começo do vídeo Coisas que não terão E coisas que terão, beleza? Que sairão no vídeo de amanhã Então fica bem mais organizadinho Fica tudo bem bacana E caso vocês curtam esse vídeo Eu posso fazer uma parte 2 Contra as coisas que é muito pedida Pela comunidade que infelizmente não terá Todas as coisas que eu estou falando para vocês, pessoal Infelizmente é confirmado Não ter no PES 2020, beleza? Então fica ligado, pessoal Amanhã, o vídeo que sai amanhã É falando outras novidades que terão no caso, né, pessoal? Essas aqui são coisas que é pedida pela comunidade E tal, nós sabemos que não terá, beleza? Então a última coisa do vídeo, pessoal É Libertadores e Liga Uruguaia também Bom, pessoal Entrevista ao André Bronzoni Eu não me lembro, não me recordo Qual foi o canal, mas hoje foi sim Uma live no YouTube Que sim, ele foi entrevistado por pessoas E sim, foi perguntado quanto a Libertadores E também quanto a Liga Uruguaia Liga Uruguaia é uma liga sul-americana Que é muito especulada no PES 2020 Muitas pessoas falaram sim Que... A Liga Uruguaia e tal Que tinha uma liga fechada Aqui da América do Sul, né, pessoal? Que o nome já tinha fechado essa liga Então muitas pessoas falaram Inclusive eu Que essa liga seria a Liga Uruguaia Que é uma liga muito forte Aqui na América do Sul Sempre tá, mano Dando muita dor de cabeça Para nossas equipes brasileiras Então sim Será que as equipes uruguaias Estão presentes no jogo, Manoel? Bom, pessoal Infelizmente ele confirmou que não A Liga Uruguaia não marcará presença No PES 2020 Não só a Liga Uruguaia Mas também a Libertadores Ele confirmou sim Em primeira mão Que a Libertadores também Não estará de forma alguma No PES 2020 Eu vi até alguns vazamentos e tal De pessoas falando sim Que vazou a imagem do menu oficial Que lá estava sim presente A imagem da Libertadores Que inclusive Esse menu que vocês estão vendo Aí na tela agora Então sim, pessoal Infelizmente isso é fake Foi produzido por um fã De Pro Evolution Soccer Que fez sim um menu Baseado no Photoshop Baseado nos designs Do PES 2020 Então as pessoas falaram Não, vazou a imagem do novo menu E lá está mostrando a Libertadores Não, pessoal Infelizmente isso é fake Não é fake, né pessoal É porque é um arte conceito Pessoas sim Que passaram a fake news Falando que isso é oficial Porque eu acho que o cara Não fez a intenção De enganar alguém, beleza? Então sim Liga Uruguai e Libertadores Também são outras coisas Que não estarão presentes No jogo, beleza? Então sim, pessoal Eu vou sim falar Mais uma coisa assim De bônus pra vocês Que também está nessa lista E também não terá no jogo No caso não terá Para essa plataforma, né pessoal? Então sim O que é, mano? O que não terá mais no PES 2020? No caso O PES 2020 que não terá pra ele Que é o quê? Que é o Nintendo Switch, né pessoal? Infelizmente O Nintendo Switch Não terá por mais um ano Não receberá o PES 2020 O FIFA 20 O FIFA 20, se eu não me engano O FIFA em si A EA Sports Lança o seu game Se eu não me engano Desde o FIFA 17 Eu acho que o FIFA 18 Eu não me recordo agora Mas sim A Konami sempre É muito pedida e tal A galera A comunidade reivindica muito Esse game Para essas plataformas Para esse console Que é o Nintendo Switch E sim, pessoal Infelizmente Em plena versão 2020, né pessoal? Não teremos Para esse console Sim, o Nintendo Switch Não receberá a versão Do PES 2020 Então pessoas que tem O Nintendo Switch São fãs de PES E ainda tinham alguma esperança De receber o jogo e tal Para essas plataformas Infelizmente Tenho que dar essa péssima notícia Para você Que não terá Bom, pessoal Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje O vídeo de hoje foi só Para jogar um balde de água fria Para quem está esperançoso Para o PES 2020 Eu estou esperançoso Porém Eu tive que fazer um vídeo Falando as coisas Que não terão no game Como vocês viram aí no título O que ficará de fora do PES 2020 Essas coisas saíram lá na E3 Saíram também Em algumas entrevistas Que foram liberadas Após a E3 Pronunciamentos no Twitter E tal Dos gerentes da comunidade Lá na Konami Então sim, pessoal Achei que seria legal Vocês saberem O que não terá em si No PES 2020 Vocês que são fãs do jogo E já terem aquela Pequena esperança Quebrada, né pessoal De ter todas essas coisas Então O vídeo de hoje Foi dividido em duas partes Eu fiz uma lista De basicamente 20 coisas Então hoje eu falei Coisas que não terão no game E amanhã Sai um vídeo falando Coisas que terão Pessoal Então sim Novidades que terão Que foram incluídas E também que retornarão De PES antigos Que estarão sem presentes No PES 2020 Então volta amanhã Pra ver o vídeo de amanhã Que ficará show de bola Caso vocês curtam o vídeo de hoje Eu posso fazer uma parte 2 Com outras coisas Que também não terão no game Que é muito pedida Pela comunidade também Bom pessoal Vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E Falou E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti